Nós viemos conhecer hoje Burano, que é a cidade das rendas e dos linhas. Olha que coisa mais graciosa essa cidadezinha. Apaixonada, muito fofa, toda colorida, muito delicadinha, olha que amor. Olha só. A gente chegou em Murano, viemos conhecer uma fábrica de Murano, gente, olha. Grado? Mil e cien. Muito, muito quente. Mil e cien. Grazie. O que é? Para fazer, sim, para fazer copos, para beber, floreiros, centro de mesa, também indústria. Essa é a técnica de misturado. A técnica mais tranquila, não? Agora vamos lá a técnica da escritura. Preta. Preta. Tudo cor são minerais. Olha. Cada cor são minerais diferentes. Uhum. Ok? Ah, não é? Não, não. Não é um colorante. É próprio minerário dentro. É minerário dentro. É, cada leite. São... Manganese. Ah, é o manganese. É minerário. Manganese. Sim. Ok. É o cor preto. Cada mineral tem... Tem algo. Ah, é o... As cores. As cores. São todas cores. Não é um corante. É um mineral mesmo. Já é diferente. Agora olhe, porque isso é muito rápido. Muito rápido. É sério? Olha. 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 Gente. Acho que é um cavalo. Ah, acho que é um cavalo. Ah, acho que é um cavalo. Nossa, sua cara. Olha esse. É, poça de causas, né? Gente, que pano mais lindo. Eu conheço. É um cavalo. 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 Meu Deus. Olha esse, gente. Que coisa mais linda. Olha as obras dessa fábrica. São todas aqui. Meu Deus. A perfeição. Olha. 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 É um cavalo. A perfeição. Eu acho que é um cavalo. Não é? Aqui é um cavalo. Um cavalo. É um cavalo. Aqui é um cavalo. É, um cavalo muito caro. Um cavalo muito caro. Fiquei. Se eu ver ele eu não batei a moto dele eu não deixei ele compara. É uma loucura. Aqui ela é uma loucura. Aqui é tudo muito caro. É. Olha aí que sentiu lindo. Estamos a caminho de um dos programas mais diferentes Que se fazer aqui em Veneza Que não está muito acostumado A se fazer quando vem pra cá Inclusive meus pais não tinham feito muitas das coisas Que a gente tem feito agora Chegamos em Murano Fomos em Murano E agora estamos indo assistir O jogo do Veneza Que o marido da Maria Laura Foi esse presentão que eu ganhei Nessa viagem na Europa Joga Mais nova amiga brasileira Que mora aqui em Veneza Junto com o marido dela Que é o goleiro do Veneza Então a gente vai assistir Vai ser muito legal, tá empolgada, né pai? Vamos assistir um jogão Bora Nowa repartir Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!